Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito legal de fazer as sobrancelhas de pintar as sobrancelhas Semana passada eu trabalhei muito e deixei todo o meu material no carro do Fernando Então eu não tinha nada pra fazer as sobrancelhas, na verdade O rosto sim, porque eu tenho umas pincelhas da Sigma e tenho... base, corretivo, rímel que eu uso em mim sombras e tudo mais em casa Só que eu não tinha pincel de fazer sobrancelha e nem quase nada, assim, na verdade Daí eu botei a minha maquiadora pra fora e fiz toda a minha sobrancelha com cotonetes Os cotonetes são muito legais de vocês terem pra fazer qualquer coisa, tirar rímel que borrou e etc Tem assim e tem assim Esse aqui até tá sujo de cola de rímel Mas acabou já os cotonetes Só que eu uso esse aqui pra trabalhar É da mesma marca, só que é o seguinte Johnson, né? Esse aqui, ele cabe nas minhas coisas, entendeu? Não ocupa muito espaço E esse aqui não Então esses potinhos é muito legal da gente ter em casa E para maquiadores o legal é esse, tá? Ou a gente compra assim e coloca num recipiente pra guardar no nosso material Mas, tipo, o problema é que ele ocupa muito espaço Vou fazer um vídeo da minha maleta pra vocês Vocês vão ver o quanto eu carrego É tipo uns 20kg em cada mala de cabelo e maquiagem Então eu não posso ficar com problemas de espaço Bom, eu vou mostrar pra vocês duas sombras que são muito legais pra gente fazer a sobrancelha, tá? Uma é da Smashbox e a outra é da Sigma Uma é cremosa e duas são compactas Aí vocês podem ver em casa a sombra que vocês tenham Pra fazer melhor a sua sobrancelha Se você tem a sobrancelha mais escura, se você tem a sobrancelha mais cara Clara e por aí vai A da Smashbox é essa Essas daqui são sombras cremosas Esta fileira aqui E esta fileira aqui são sombras compactas Eu vou usar essa aqui Que é uma sombra marrom cremosa E essa daqui que é uma sombra marrom compacta Da Sigma, da paleta Bare Eu vou usar a HIT Que é esta daqui Ela é uma sombra bem universal Que a maioria consegue usar Loiras, morenas e por aí vai Na verdade, se vocês misturarem Eu acho que a Snob e a HIT também dá uma cor muito boa E essa aqui também Essa cinza com esta marrom Daí vai da pele de vocês, tá? Da pele, do cabelo e por aí vai Tá? Eu tô fazendo o vídeo, tá? A preta É o seguinte, gente A gente vai pegar o cotonete E vamos passar a ponta dele na sombra Assim Caso vocês tenham Vocês achem que pegou demais Basta colocar o excesso aqui, ó Na mão, ó Tá? Que aí, tipo, tudo vai melhorar E agora, se vocês não tiverem também o pincel de levantar Levantem assim com o dedinho Que também serve Porque realmente eu não tinha Nenhum pincel pra fazer isso, tá? Vocês vão começar daqui pra lá O cotonete é muito bom também Porque ele, ao mesmo tempo que aplica a sombra Ele esfuma Ó, já fiz daqui pra cá Certo? Agora eu vou fazer aqui Ó, gente Pronto Fizemos a sobrancelha com cotonete Ó, cotonete é muito bom também Porque às vezes A gente pode esfumar Uma sombrinha Embaixo do olho, né? O que que tu acha? Vamos fazer em ti? Pá, pá, pá Tá, gente? E agora Eu vou fazer a outra sobrancelha Com o outro Com a outra pontinha A sombrancelha Com a sombra Com essa daqui Então vocês vão pegar assim Ó, na ponta do olho Para a pretinha Um minutinho, amor Querida Dá um tempinho pra mamãe Eu não quero dar tempo Eu só... Olha Só dança Tá Sai Gente Ai, meu Deus Tá Essa aqui é com som... Para Essa aqui é com sombra compacta Ó o que tu fez eu fazer aqui, pretinha Se acontecer isso, gente Que eu acho que não vai acontecer Vocês tiram aqui Pronto Para, pretinha Um minuto Meu senhor Ó, gente Terminei essa, tá? Não ficou, tipo, igual Porque a pretinha tá me atrapalhando Tô com pressa Mas é o seguinte Agora eu pego uma sombra bem clarinha Pode ser esta daqui Tá? Ou estas daqui Que são da Sigma E vocês passem embaixo Pra dar aquele acabamento perfeito, tá? Qual a diferença de duração? Bom, a duração da sombra cremosa Tá? Eu achei ela melhor do que a compacta Então se a compacta já é boa Tu imagina essa cremosa da Smashbox, né? Tipo, perfeita E o bom do cotonete é isso, né, gente? É a gente esfumar ao mesmo tempo que a gente faz a sobrancelha Aqui, ó, dá um retoque, né? As minhas sobrancelhas estão bem feias, viu? Eu preciso consertá-las Na medida que deram o meu tempo aí Bom, e aí eu mostrei pra vocês como fica com a sombra cremosa e a sombra compacta Sempre vai ter uma diferença de cor Porque as duas não são do mesmo tom Então, na verdade, eu mostrei como se faz com sombra cremosa E como se faz com sombra opaca As duas são muito legais pra se fazer Na verdade, as sombras da Smashbox, como qualquer produto deles, é da hora E a Sigma também Essa cor é perfeita Então, na verdade, eu mostrei pra vocês E dá no mesmo, gente É muito legal fazer E eu acho que a gente consegue esfumar bem Fica, tipo, perfeito, assim, sabe? As minhas sobrancelhas, elas estão diferentes uma da outra Só que eu vou acertar isso essa semana Vou deixar ela crescer um pouco E aí eu acerto ela e mostro nos vídeos como elas estão ficando, tá? E o cabelo ficou assim Eu queria falar pra vocês quem quiser cortar o cabelo com o Fernando aí Gostou, o que quiser cortar com ele Mande um e-mail para mim Nicole, arroba, maquilagem, com dois L's, simple.com E mandando um e-mail pra mim Eu falo com ele e tal E ele é de São Paulo, tá? Quem mora na grande São Paulo Ou mora perto e quiser vir pra cá Fale comigo, tá? O meu cabelo ficou muito da hora Gostei bastante Rápido, prático, né? Só sequei Na verdade eu deveria fazer uma chapinha Mas eu gosto dele assim E daqui a pouco vai vir um vídeo De penteado pra casamento, assim Pra cabelo curto Muitos falaram que o meu cabelo não é chanel no vídeo Só que, gente Isso aqui pra mim é um chanel Mas é um chanel... Um chanel mais longo, tá? Mas é um chanel Muitas disseram que o meu cabelo não tá reto Mas tá reto com as pontinhas desfiadas Mas ele é praticamente um cabelo reto E muitas vezes comentam coisas ruins nos vídeos E não faça isso Porque na verdade eu vou lá e bloqueio Não faço nada Não vou ficar respondendo comentário por comentário coisa feia Porque eu não vou perder meu tempo fazendo isso Tá bom? Agora veja como eu saí na revista E veja um pouco mais da pretinha Que fez um estrago na minha sobrancelha antes Tá bom, gente? Bom, e eu tinha... Eu saí na revista Só mais eu Esta daqui Estou aqui Ó Batou Feito em casa Só preciso de dois ingredientes para criar a cor que eu quiser Esta Sou eu Aqui Certo? Na capa Certo, querida Ó, Luca Tá, peraí Ai, senhor Calma, gente Calma que eu vou encontrar Aqui 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 Duas páginas da minha pessoa Certo? Duas páginas da minha pessoa Para, Cristo! Meu senhor, eu quero falar com as meninas pretas Ai, quanto é? Sabe, é isso que me irrita às vezes Porque tu não deixa eu falar com as pessoas Tu quer só saber de ti E ainda quer me bater Ai, meu Deus do céu Minha mãozinha Minha mão Para de me bater Para de me bater Ai, 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 ai Sai batendo Sai batendo Ai, 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 ai Sai batendo dessa maneira, é? Sim Tu não me morde Tu não me morde Sai, ê Não me morde Vem aqui Este negócio está ali atrás do meu lixo Voltando a falar da revista Tá? Eu tenho duas páginas da minha pessoa Tá? Como vocês podem ver Eu falo sobre o batom Que é o vídeo mais visto do meu canal Como eu faço batom em casa É... Como eu faço batom em casa? Com vaselina e a sombra Caso você pense que a vaselina pode fazer mal Não, não faz Só que é lógico que isso não vai ficar o tempo inteiro assim, né? É uma coisa tipo Para uma cor que você não tenha E etc A vaselina Ela dá uma hidratada nos lábios Para quem quiser pode trocar com manteiga de cacau Manteiga de cacau pode ser tipo aquela em batom Daí vocês vão Amassando ela e misturando com a sombra, tá? Prefiro manteiga de cacau Tipo que nem um batom assim, sabe? Eu não tenho ela aqui, mas É que nem um batomzinho Aí vocês cortam e vão misturando com a sombra Aqui eu falo sobre o batom Isso Aqui eu falo sobre os dentes mais brancos com batom Tá nítido aqui na revista Vocês podem ver Com vermelho e com rosinha cor de boca E aqui eu ensino a fazer também Rímel de várias cores em casa Tá? Que é muito legal Vocês podem fazer um laranja, roxo, verde, etc Porque eles ficam muito mais fortes Do que o próprio rímel, né? Então tá aqui também Então é isso, ó Como fazer batom em casa Como ter os dentes mais brancos com o batom E como fazer o rímel em casa Duas páginas sobre a minha pessoa Graças a vocês que estão aí em casa Eu agradeço a todas vocês Por terem me ajudado Por serem tão queridas comigo Por serem tão simpáticas comigo Poxa, é uma coisa que eu nem posso imaginar Assim, viver sem vocês agora E aqui eu tô na capa Tá? Essa aqui é a edição 294 5 de julho Eu não sei se ela tá vendendo ainda Mas eu quero mostrar pra vocês Que eu também saio em revistas Tá aqui Na capa ainda por cima E dentro duas páginas Tá? Para quem quiser ver a revista com mais detalhes Eu coloquei ela lá no blog Eu tenho ainda duas aqui Acho que eu devo ter comprado umas Seis Mas aí a gente começa a dar pra todo mundo Sabe? Ai A minha empreguete Veio Ai, você saiu na capa da revista? Meu Deus do céu Eu falei Gata Saí na capa da revista Mas não sou nenhuma Cheyenne, tá? E outra coisa Para quem reparou As joias são da Joafoleados, tá? Ó, os coraçõezinhos E minha cachorra está em crise existencial O que? Eu vou te pegar Deixa eu te pegar Vou te pegar Tô indo aí te pegar Eu vou te pegar Pra quem acha que ela é santa É? Vou te pegar Vou te pegar Ela é louca Completamente Bom, gente, é isso Tá bom? Vou te pegar Peguei, peguei, peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu te peguei Peguei Ah, ah Eu peguei Eu peguei Obrigado.